Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decide que a ação coletiva de consumo não se sujeita a prazo prescricional. Por unanimidade, os ministros do STJ entenderam que a ação coletiva de consumo não se sujeita a prazo prescricional de 5 anos, fixado na lei 4.717 de 1965. Para a turma, não há prazo para o exercício do direito subjetivo público e abstrato de agir relacionado a esse tipo de ação. O Ministério Público de Pernambuco ajuizou a ação coletiva de consumo para questionar a venda de suplemento alimentar sem registro na Anvisa e a prática de propaganda enganosa, uma vez que o produto é apresentado ao público como se tivesse propriedades medicinais. A Justiça Pernambucana condenou o laboratório a pagar 100 mil reais em danos morais coletivos e a reparar os danos morais imateriais de forma individual a cada consumidor. Além disso, a empresa não poderia mais comercializar o suplemento nem fazer propaganda enganosa. No STJ, a empresa alegou que a denúncia ocorreu em 2003, mas a ação só foi ajuizada em 2009, mais de 5 anos depois. Porém, a relatora do caso, ministra Nancy Andrigue, explicou que, embora a jurisprudência do STJ aplique por analogia o prazo de 5 anos do artigo 21 da Lei da Ação Popular para a ação coletiva de consumo, o emprego da analogia nesse caso é indevido, em razão da diversidade de objetos e causas de pedir de cada uma dessas ações. Para ela, submeter a ação coletiva de consumo a prazo determinado tem como única consequência impor aos consumidores o ajuizamento de ações individuais.